Uma dose pra quem tá sofrendo de amor E uma garrafa pra quem já deu a volta por cima, meu Deus Não vai mais o meu nome, não me telefone O amor não tem muito por mim E se ele quer que sobe, se ele me pede com Vira a cara, tem o que eu vi, mas eu não vou ver que Tá voando, 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 voando Não consigo mais dormir, vamos só ser assim Ela não me preocupa, porque eu morro de medo De te ver doar, voando, voando, voando Tô falando mais de você E você tem que achar o que fazer o que Você tem que achar o amor, voando, voando E você tem que achar o amor, voando, 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 voando E você tem que achar o amor, voando, voando E você tem que achar o amor, voando, voando